Olá pessoal, temos aí então torneio novo na área e eu quero fazer alguns comentários aqui em virtude dos fatos recentes aí com insinuações ou não de trapaça, cheat em inglês, C-H-E-A-T. No site do Chess24.com nós temos ali o torneio Július Bayer, Copa das Gerações, então olha só pessoal, olha o nível aqui dos jogadores, só para ficar nos mais famosos, tem Ian Christoph Duda, tem o Aronian, tem também o Pragnananda, o próprio Magnus Carlsen, o Wojtaszek, gente muito forte aqui, o Adibam, Arribam melhor dizendo, é Adibam pode pronunciar também, o Ivan Chuk que eu conheci pessoalmente na Festa da Uva em Caxias do Sul, falando espanhol inclusive, o Anishigiri aí o grande mestre dos empates, o Hans Niemann, vocês viram aqui, Hans Niemann e Magnus Carlsen, que bacana né, Vincent Keimer, estrela alemã, Boris Gelfand aí, que disputou o Mundial com o Anand aí uns tempos atrás, e o David Navarra, o jogador da República Tcheca, fortíssimo, tem partidas incríveis, recomendo muito as partidas dele para dar uma estudada contra a berlineza, ele de brancas jogando a Rui Lopes contra a berlineza, realmente ele tem partidas modelo ali, para acabar com aqueles empates da berlineza. Muito bem, então pessoal, olha só, primeiro mito que cai do falatório da internet, que o Magnus Carlsen nunca mais jogaria torneios em que o Hans Niemann estivesse presente, tá? Levou poucos dias, poucos dias para essa bobagem cair, tá? Muito, muito legal, tá? Magnus Carlsen está jogando contra, num torneio que tem o Hans Niemann, e esse torneio é online, pessoal, esse torneio é online. Então vejam aí que realmente nós tivemos aí sobre a questão dos cheats, né? Nós fizemos aqui uma demonstração da partida dele com o Magnus, mostrando ali que não tem nenhuma evidência. Grandes mestres brasileiros, nós temos o Rafael Leitão, que também fez um vídeo demonstrando ali que ele não viu nada, que levasse a pensar nisso. Nós também temos os vídeos do mestre, que em seguida vai a história do grande mestre também, que é o Molina, tá? Recomendo fortemente o canal dele, é muito bacana. Na esfera internacional, eu destaco bastante fortemente o Daniel King do Power Play Chess, também fez um vídeo mostrando ali que não encontrou nada, e ele até fez um comentário um pouco mais forte, dizendo o seguinte, se o Magnus Carlsen não se posicionasse, seria uma atitude muito insatisfatória dele de ter feito aquele post lá no tweet, dizendo que não podia, usando lá o técnico de futebol. Mas pessoal, eu quero dar uma pitada aqui no assunto, tá? E digo pra você assim, que você procura um canal de xadrez pra dizer aquilo que você quer, olha, aqui você não vai encontrar, tá? Porque tem gente, pessoal, que se o canal não diz o que a pessoa quer ouvir, ele larga comentário depreciativo pro canal. É terrível, né? A internet é assim, pessoal. A internet é assim, a gente tem que conviver com isso, é óbvio que eu já bani o sujeito. Bom, muito bem. Então, primeiro mito que caiu, Carlsen está jogando um torneio com o Hans Niemann, inclusive online, tá? Isso é fantástico. Agora, por que que o Magnus saiu do outro torneio? Essa é que fica a questão. E eu comentei no canal que eu achava que era por motivo pessoal, e agora pra mim tá muito claro. Pra mim tá que é uma especulação, é uma opinião, tá? E isso aqui é uma conversa informal, tá? Não tô dizendo que ele fez isso exatamente por esse motivo, mas fica muito forte na minha cabeça o seguinte. Quando ele perdeu pro Hans Niemann, seja por motivo que for, tá? Inclusive tem um statement, né? Tem uma declaração oficial da equipe de arbitragem lá do torneio de São Luís, Santo Luís, nos Estados Unidos, que não houve nenhum indício de uso de indigine pelo Hans Niemann, tá? Tem mais isso também a favor aí do cara. A gente não tá defendendo, tá? A gente só tá querendo mostrar os fatos concretos, tá? E o Magnus saiu. O que que eu vi? Eu acho que foi o motivo dele mesmo. Por quê? Porque ele viu ali, porque em primeiro lugar, ele realmente não vai defender o título mundial, então ele disse que não vale a pena, tá? Ele não tá motivado, e aí ele sai de um torneio de xadrez pensado, depois de uma derrota, porque eu acho o seguinte, ele viu que do ponto de vista dos negócios não valia a pena. Eu tenho essa sensação, isso é a minha opinião, tá? Pessoal, você pode concordar ou não. Porque veja bem, ele perdendo uma partida pro Hans Niemann com o rating abaixo de 2.700, fica muito claro que ia ser muito difícil ele conseguir impor uma série de vitórias contra os outros jogadores do torneio de São Luís. Ele ia ganhar aqui usar preparações que ele não gostaria de usar, pra ganhar um prêmio que talvez não justifique, porque esse torneio online aqui, provavelmente ele vai conseguir mais projeção e vai conseguir mais ganhos financeiros do que no torneio de São Luís. Eu vejo por esse lado. E aí ele se poupou, ficou na light, ficou tranquilo, talvez se preparando pra jogar um torneio de rápidas, que isso aqui é um torneio de rápidas. E aí a coisa fechou, na minha opinião. Fechou porque ele escolheu o torneio que ia ser melhor pra ele do ponto de vista financeiro. Financeiro e de negócios. Eu vejo isso. Eu vejo o Magnus Carlsen com essa decisão por dois motivos. Ele não ia conseguir o primeiro lugar isolado, muito provavelmente não ia conseguir, porque ia ser uma empreitada muito difícil em que ele talvez ia ter que investir muita energia, muita preparação e talvez revelar preparações que ele não quer revelar por enquanto. Ter que jogar no tabuleiro coisas que talvez ainda sejam segredos. Isso é muito importante pra esses jogadores, pessoal. As pesquisas avançadas que eles fazem, tá? Com os computadores e com as equipes. Então tem esse ponto aí também, tá? E não se conseguiu provar nada contra o Hans Niemann. Então acho que é mais um motivo aí pra ele ter já voltado e assim, até o momento eu não sei de nenhuma justificativa dele sobre as falas. Então parece que foi por motivo pessoal mesmo e enfim. E de certa forma o post dele, parando pra pensar agora, olhando pelo retrovisor, é um post que chamou atenção. Que trouxe o xadrez pra mídia. Que deu uma agitada no negócio, entendeu? Então agora parece que vai ser Mike Tyson e Holyfield, né? Guardando as devidas proporções, certo? Ou uma final de Copa do Mundo Brasil e Argentina, guardando as devidas proporções, mas poxa, eu tenho certeza que hoje tem muito mais pessoas interessadas em ver como está o desempenho do Hans Niemann. Ele está ou não está usando o computador? Como é que está o desempenho do Magro e como é que vão ser as partidas entre eles? Atraiu muito mais interesse. Então pessoal, eu acho que o cara não só joga bem xadrez, como ele fez uma jogada boa pros negócios dele, tá? Pros negócios dele. E aí essa semana nós vamos comentar as partidas desse torneio, tá? E nós já temos os resultados de hoje, dia 18 de setembro, nós já temos o resultado aqui, ó. E o Carlsen tá em primeiraço com 10 pontos isolado. E olha aí, pessoal, então realmente ele só empatou com o Guiri, que é o oitavo. Então ele tá isolado em primeiro, então meio que fecha. Ele saiu do outro torneio, que ele não ia ter chance de fazer um bom dinheiro, né? E se poupou pra jogar melhor esse torneio aqui. Me diz aí se isso aí não faz sentido. E o Hans Niemann tá em quarto, pessoal. Tá empatado em segundo com nove pontos. O Hans Niemann teve resultados excepcionais aqui. Ele perdeu pro Wojtaschek, mas ganhou do Vincent Keimer, a estrela alemã. Ganhou do 12 o Wojtaschek e o Christopher, né? E ganhou também do 16, que é o Boris Gelfand. O Boris Gelfand eu acredito que não vá ter um bom resultado aí, que o Boris Gelfand já tá sentindo aí os efeitos do tempo, provavelmente. Mas ele tá muito bem, ele é uma estrela em ascensão, ele tem 19 anos, cometeu erros no passado, mas outra coisa, a gente também não pode queimar o cara, né? Totalmente. Certo? Eu acho que tem que prestar muita atenção nesse cara aí. Até pela questão da personalidade dele, ser muito extrovertido, falar bobagem e tal. É um cara que agita, também traz audiência pro xadrez. Então, pessoal, pessoal, essa é a minha visão, viu? Eu acho que o Magnus fez aí uma jogada de negócios. Me diz o que você acha nos comentários, tá? E a partir de segunda-feira nós vamos estar comentando aí as partidas. E por hoje é isso. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.